Bom dia, meus irmãos amados, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 5 de janeiro, estamos na quarta-feira, depois da Epifania. E o Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5 mil homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Bethsaida, na outra margem, enquanto Ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queriam passar na frente deles. Quando os discípulos viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, Coragem sou eu, não tenhais medo. Então subiram com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje nos convida a uma reflexão, ou seja, uma continuidade da reflexão do Evangelho de ontem. O Evangelho de ontem que nos mostrou Jesus com seus apóstolos, saciando a fome daqueles 5 mil homens. Eles sentiam fome e, apesar de que os apóstolos desejavam despedi-los para que eles mesmos fossem buscar os seus alimentos, Jesus foi contrário. Deu a sugestão de que eles mesmos dessem àquele povo o que comer. E no Evangelho de hoje Jesus continua. Amparando aquele povo, direcionando aquele povo, nos mostra. Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca, depois de ter alimentado e saciado esses homens, e irem na frente para Bethsaida, que era do outro lado da margem, Enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir, subiu ao monte para rezar. Olha o poder da oração. Olha o compromisso da oração e o exemplo que Jesus nos dá. Depois de uma grande ação, depois de um grande milagre, Jesus, o que ele faz? Ele despede os seus apóstolos, manda que eles vão para outra margem, mas ele mesmo fica orando. Quem sabe agradecendo por tudo aquilo que aconteceu. Depois de eles conseguirem saciar a fome daquele povo, Jesus com certeza foi agradecer. E seus discípulos foram, não preocupou com o que Jesus estava fazendo. E isso, queridos irmãos, nos convida que nós também precisamos, depois de uma grande ação, depois de um grande objetivo alcançado, que nós também vamos fazer as nossas orações. Vamos fazer os nossos agradecimentos. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar. E Jesus sozinho na terra. Ou seja, ele ficou sozinho para trás para executar essas orações. Mas ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas três horas da madrugada, Jesus foi até eles andando sob as águas. Quanto das vezes, queridos e amados irmãos, nós também sentimos essas dificuldades. Quanto das vezes nós, queridos e amados irmãos, passamos por tantas tribulações. O mar da vida, muitas das vezes, nos proporciona essas dificuldades. E às vezes nós não percebemos Jesus. Como ele aproximou dos seus apóstolos nessa tempestade, muitas das vezes Jesus se aproxima de nós e nós não percebemos. E nós, às vezes, sentimos medo, sentimos incomodados. Mas Jesus sempre nos ampara, sempre nos apoia. E sempre nos dá a mão quando nós estamos propícios a afundar. Jesus sempre nos acolhe e sempre nos ampara. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, Coragem, sou eu, não tenhas medo. Quanto das vezes, queridos irmãos, Jesus nos fala, Coragem, irmãos, não tenha medo. Vá em frente, confie em mim. Eu os conduzirei, não tenhais medo. E às vezes nós, mesmo diante de tantas provas que o Senhor sempre nos dá, mesmo diante de tantas demonstrações que nos é apresentado, muitas das vezes nós não reconhecemos esse Jesus, que está bem próximo de nós. Como os próprios discípulos pensaram que fosse um fantasma, não reconhecendo, muitas das vezes isso acontece conosco também. Os ventos da vida às vezes nos levam a isso. As dificuldades às vezes nos levam a isso. Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Então, o que nós temos, queridos e amados irmãos, é permitir que o Senhor entre na nossa barca, para que o vento se acalme, para que a tempestade logo passe. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. quantas das vezes nós também não entendemos o propósito do Senhor na nossa vida. Não entendemos aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Às vezes nós olhamos por outros lados, direcionamos nossa caminhada em caminhos diferentes, não acolhendo e não entendendo o propósito de Deus na nossa vida. E isso, queridos e amados irmãos, acontece porque muitas das vezes os nossos corações ainda estão endurecidos, como estavam endurecidos os corações dos discípulos do Senhor. Porque muitas das vezes, mesmo diante de tantos milagres, de tantas conquistas e vitórias que nos é concebida, às vezes nós ainda não entendemos. Não entendemos porque, às vezes nós não entregamos o nosso coração verdadeiramente ao Senhor. Então, queridos e amados, peçamos ao Espírito Santo que fortaleça nosso coração, que dê o nosso coração um entendimento para que possamos entender e amolecer esse coração e acolher Jesus. Acolher Jesus na pessoa que passa fome como aquele povo que Jesus teve compaixão deles. Nós, às vezes, demolecer o nosso coração para entender que depende de nós alimentar esse povo, como Jesus também fez alimentando aquele povo. quando os seus discípulos queriam que eles se despedissem daquela multidão. Que o nosso coração também se amoleça quando o Senhor, diante de uma conquista de objetivo alcançado, Ele se retira para um lugar para oração. que o nosso coração seja aberto a oração e o agradecimento. Que o Senhor possa sempre nos conduzir. Que o Senhor possa sempre apresentar a nós nas tempestades da vida. e que o nosso coração seja cada vez mais esmolecido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.